Voltando a série da cabra multiverso, hoje nós vamos fazer mais missões para conseguir aquela joia. Isso mesmo! Já começou. Vamos lá. Se bora, galera. Ah, e no outro vídeo, a gente tinha liberado uma joia, pai. Verdade. Então, vamos lá, né? Vamos lá, galera. Vamos ver a joia que nós liberamos pra... Nossa, a deusa caprivara. É. Pelo visto, a joia tá ali, ó. Tá lá naquela cidade. Tá brilhando? Aham. Tá a 400 metros. Podia ter avião aí, Gold Life. Aham. Vamos lá. Se bora, galera. Vamos lá, vamos lá. A nossa cabra tá bem estilosa, hein? Verdade. Já vou pegar esse carro aqui, emprestado. Depois nós devolve. Ó, já começou o caos. Ah, ali tem uma missão ali, depois quando a gente sai daquele lugar. É, vamos lá pegar outra joia primeiro. É. Vamos lá. Opa, que isso? Não, a nuvem atrapalhou o carro. Ih, energizou ele. Agora eu vou ter que ir a... É sério, irmão, velho. Tá bom. Aqui tudo é vivo. As nuvens... Verdade. Ó, aí é bom pra você pular. Esse trem aqui, ele é muito bom. Ó. Principalmente pra ficar escalando aqui. A hora que acabar o jogo todinho, nós vamos pegar um pedaço dessa pedra pra nós. Verdade. Vamos embora toda. Oita. Opa. Quase que eu caí. Isso, garoto. Ó, esse é bom. Esse é bom. Não. Vou ter mais um aí. Ah. Beleza. Será que é a joia? Não, é o... É um portal, mano. Entrar em miner... Averso. Minerar verso. Entrar em minerar verso. Ah, vamos ver. Minerar verso? Vamos ver. Vai ficar um rosto lá dentro, olha. A gente entrou. Olha, nós que ele transportamos do multiverso, que era a cidade. Vamos ver pra onde a gente tá indo agora. Onde que a gente tá? O que é isso? Barba de anão minerador. Ó. O que é isso? É uma barba. Ok, mas enfim. Que lugar é esse? Ah, mas... Será que nós vamos ter que minerar a joia, cara? F para arremessar sinalizador. Ah, tá. Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É pra iluminar o seu caminho? Será? É, com certeza. Então é um negócio aí, será que é uma tirolesa? Acho que é. Nossa, quase que eu ia cair. Cair lá embaixo. Ah, tirolesa. Uh, é alto, hein? Nossa. Tá louco. Ai. Ok. Minerador por glória. Vamos lá. Ok, é um tal de negócio, hein? Uma missão. Ó, deve ser alguma missão pra gente conseguir mais. Ah, o que foi agora? Um novo recruta? Seja bem-vinda às cavernas onde minerar gemas é a única coisa que tem pra fazer. Só tem gema pra minerar aí? Suponho que você tenha vindo em busca de glória, né? Então você tá no lugar certo. Ah, eu tava vendo aqui pela joia. Eu também. Então pode começar quebrando o minérios e trazendo as gemas para o meu robô aqui. E é só usar a cabeça que vai dar tudo certo. Já entendi. Ah, tá bom. Cabra, cabeça, cabeçada. Deve ser lá na caixinha, malau. Verdade. Isso aqui, né? Pô, achei que era o muro, malau. Calma. Tá vendo isso aí? É isso. Ah, isso aqui. Tá doido, mano. Eita. Nossa, vem um monte. Se fosse uma esmeralda, eu não acho que tava rico. Pelo visto, a missão é chegar até o level 10. De... Cadê? Ah, eu dei pra ele. Ah, tá. A gente tem que ir minerando várias. Ah, tá. Seguindo. Vai, vai colocando lá. Vai da frente caixote. Tá atrapalhando. Toma. Nossa, 3 de 7 agora. Nossa. Depois de muito trabalho, a última joia. Verdade. A última. Pega e leva pra ele. Isso. Nossa, ó. Tão de robôzinho. Toma que você já viu. Piada engraçada. A gente vai ter que... Calma. Ah, qual é o level 60? Vamos lá. Nós temos que conseguir as joias pra capivara, senão nós não vamos sair também do multiverso. Vamos lá, né? Vamos lá, galera. Eu acho que com esse bicho é só a gente chegar perto dos tranks já. Ah, tá aí já colhe. Ah, pelo menos isso. Menos isso. Não tem que ficar carregando um por um, ó. É. E essa pedra aí? Ah, essa pedra azul aqui, ela dá mais. Mas como é que tira ela? Ah, tá, beleza. Aí, ó. Level 11 já. Ah, então foi mais fácil. Não foi tão difícil, né? Agora surpresa de 59. É. Esse robô bem que poderia te seguir. Aham, ia ser muito bom. Eu tô com medo que o seu robô caiu lá embaixo. Parece que eu falei demais. O robô caiu, velho. Seu robô. Ainda bem que tem uns reserva lá, ó. Aham. A cabra derramou um coixe nele. Cabra do mal, senhor. Tem que acabar logo esse level. Eu queria pegar esse epitelão aqui, ó. Ele ia servir muito bem. Aham. Pega essa aqui. Outro robô. Como que tinha uns aqui que eu não peguei? Aí, ó. Não pega essa que tá na beiradinha, né, o povo? Melhor essas aí, ó. Aham. Ó. Só que chegar perto. Beleza. Level 16, mano. Aí. Ok. Ó. Vê se você acha mais ali. Olha, ó. Lá por cima. Lá por cima. Vai lá. Fácil, fácil. Ó. Tem um ali na outra. O bom que ele ilumina um pouco. É. Tem uma lanterninha nele, ó. Que é daqui? Aparecendo que é celular 1100. Aham. Faltam muito. Aí um azul aí, ó. Nossa. A mina de esmeralda. Nossa, velho. Nossa, você não é 20, 21. Nós precisávamos de outra caverna dessa. Procura outra caverna dessa, por favor. Calma aí que aqui tá cheio de azul. As azuis são boas. O level aumenta mais rápido. Aí. Olha. Já vai pro level 23. 23, né? Não, aquele trem ali me ajudou demais. Ajudou demais, cara. Podia achar. Outra caverna aí. Ah, não. Não, não. É a mesma. Pura ilusão. Aqui tem uma azul. Muita azul. Eita. Olha. Tem uma caverna aqui. Aquele templo ali deve estar lotado. Isso. Agora sim. Calma aí. Tenho uma ideia. Vou quebrar todas as que tem aqui. Que aí depois eu chamo o robôzinho pra vir pegando. Melhor. Eu já quebrei tudo. Agora é a parte mais satisfatória de pegar. Ó. 25. Leve 25. 26. 27. 28. 28. Ai, que maravilha. Podia subir tão rápido assim, ó. Vai 30. 30. Não. Quase 30. Eu level 30, cara. O cara fica picareta, velho. Até me você. Aham. Vamos subir aqui. Parece até coisa. Nossa, velho. Será que depois eles ainda vão liberar a joia pra capivara? Acho que sim. Nossa. Tinha que ser, né, velho? Aham. Vai quebrando, vai quebrando. Graças a Deus. Parece que eu tô mais forte. Só com uma cabeçada eu já tô quebrando. Tá bruta. Ok. Nossa. Vai que eu tenho embaixo. Será que vai dar? 55, louco. 56. Vai, vai, vai. 56. Não, não vai dar, eu acho. Nossa, velho. Nossa, não deu. 58. Nossa. Aqui as duas que tá aí embaixo. Aqui, ó. Vou pegar. Tem mais ali embaixo. 59. Aqui, ó. Tem mais aqui. Vai fechar o level. Vai fechar. Mais uma, mais uma. Vai fechar. Vai fechar. Ih, fechou. Remo de mineração. Ah, tá uma picareta, velho. Tá uma picareta. Ah, tem uma picareta, mas tem um remo de navio aqui. Será que você vai quebrar essa porta aí? Olha aí. Acho que sim. Cavando o fundo. Vai. É isso mesmo? Tá doido. Uh. Nós precisávamos dessa. Ali, ó. Tem mais. Joga a iluminação aí pra você não perder o carinho. Vai. Pra ela voltar. Cavando o fundo. Cara, essas joias aqui, esse lugar tá complicado, tá? Aham. Vamos agora descer. Se fosse eu, eu ia levar tudo pra casa. Ó. Aê. Lembrou. Nós tem muitas. Aham. Aqui, vai, vai. Aê. Beleza, beleza. Mais. Ah, nós tô indo bem pro fundo. Olha. Vai, quebra, quebra. Será que lá no final... Ó a joia, cara. No meio, ó a bitela do trem. O que que nós vamos fazer isso? O que nós temos que fazer? Será que ela já vai direto lá pra capivara? Olha os mineradores aí, ó. Eu joguei o cara longe. Eu acho que você tem... O que que você tem que fazer aí? Será que ele derrta a joia? Não sei não. Eita, é isso. Ah, é isso mesmo. Soltar ela. Sai fora, minerador. Sai. Esses são os guardiões da joia, Lucas. Verdade. Vai, vai, vai. Isso. Não, essa vai ser da hora, mano. Sai, sai. E aí? Ah, então essa que é a joia verdadeira. É, tava presa. A gema tava presa. Ó, eu gostei da joia. Ó, você saiu de lá, olha. Foi teletransportado de lá. Eita, a gente foi teleportado mesmo. E agora você já tem a joia na mão. Verdade, acho que... A joia. Nossa, tá mais da joia. Mais uma joia, galera. Ó, ó, ó. Nossa, velho, que da hora, mano. Ai, essa foi difícil, hein. Foi. Será porque tá espalhando pedras por aí? Ó. Ah, tá. Eu acho que cada vez que a gente pega uma joia, vai aparecendo o... O que a gente fez pra pegar ela. Ah, tá. Os templos. Aham. Tipo, a mineração. Esse templo tava lá na mineração. Na mineração. Essa joia tá garantida. Verdade. Pera, vamos ver aqui. Ok. Ah, pelo visto, a nossa próxima joia vai ser essa daqui que é... Pra um triângulo. Ah, tipo um... Dois triângulos. É, dois triângulos. Ela não sabe o nome daquela forma geométrica, não. Pra completar, vamos fazer uma missão? Vamos. Galera, nós vamos fazer mais uma missão pra fechar, porque nós passamos o jogo todo dentro daquela caverna. Verdade. Vamos lá. Olha lá, galera. Comeia, doce, comeia. Está a 500 metros. Uhul. Vamos lá. Ó, nós trabalhamos muito bem até agora, tá? Verdade. Nossa, menino. Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Vamos lá. Ó, tá. Nossa, aquela missão ali que foi difícil, hein. Foi. Foi. Ai. Olha o golfinho ali. Aqui tem um cara numa boia. Uma bolha, né? Eita. Já vou pegar isso. Ó, que legal, véi. Deixa eu fazer isso de bolha. 80 metros. Aqui. Ó, a casa é diferente, né? Ó. Comeia, doce comeia. Vamos ver o que tem que fazer aqui, galera. Vamos ver com esse cara. Ó. Ah, perdão. É que passei tanto tempo com as abelhas que agora entendo parte do idioma delas. Tá bom. O cara fala com as abelhas. Eu disse oi, muito prazer. Meu nome é Eloise B. Closem. E sou a corretora dessa casa. Vejo que ela te interessou. Mas, infelizmente, essa casa já foi vendida para um enxame de abelha. Esses ataques podem desvalorizar bastante os móveis desse bairro. Então, eu propuso uma oferta nessa casa para as abelhas, a fim de evitar que isso aconteça. Vamos lá. Ok. Vamos lá, galera. Pelo visto, a gente tem que levar as abelhas para o novo lar dela. Ah, entendi. Juntar as comeia, né? Vamos fazer essa missão aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Calma aí. Ô, Luca. Ai, ai, ai. Ferroada de abelha dói, tá, gente? Pega. Eu, mas o Luca já levou, já. Eu debaixo do pé e o Luca na palma da mão. Corre! Corre, corre, corre. Coloca aí. Ah, o mel vai aumentando, Lucas. Aham. Conforme vai colocando lá dentro... Ali, ó. Ah, o mel vai aumentando. Simbora, vamos colocar mais mel nessa parada, mano. Ó, tem abelha picando o cara ali, velho. Até agora, você viu? Para, se a abelha tá ficando... Aí, ó. Cadê essa abelha? Ela tá tudo atrás de você, Luca. Isso. Boa, garota. Ai, ai, levanta. Eu acho que o jogo tá bugado e elas não me dão dano, sei lá. Vai lá. Ah, o que? Nossa, velho, a casa tá ficando assim, ó. Ok, falta três. Façona? Falta três. Falta só três. Eita! Essa ratoeira aí foi você mesmo que causou ela, Lucas. Foi sem querer. Esse problema tem que ser resolvido. Ah, não, mas come aí. Lá no negócio. E eu acho que ele teve um aniversário, mas ninguém foi. Deve ser porque as abelhas aí perto... Oh, o cara já não tá feliz. Você vai fazer isso aí? Foi sem querer. Mais um botinho de mel. Ok. Não! Ai, 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 ai. Calma aí. Chega isso aí até errar aí. Vem, vem, vem. Isso aí tá alto, hein? Vem. Vou fazer o pulo do gato. Ai. Essa vai estar aí de pé. Corre! O que é isso? Corre! Lembra? Ela tá errando a outra casa, Lucas. Ela tá outra. Você tá errando a casa. Confundi. Aí, sou. Agora, hein, a casa... Falta só mais uma. Só mais uma, velho. Só mais um pote de mel. Ok. Agora é saber onde que tá o último. Nós estamos ajudando as abelhas. Verdade. E mesmo assim, elas querem nos picar. Acho que é atrás dessa casa aí. Dá uma olhada nela. Não, não é não. A abelha faz comer em qualquer lugar, mano. Verdade. Ali, ó. Achou? Ah, antes de ver, tá mais fácil do que nós pensávamos. Não! Essas aí é mais braba, porque tá na beirada da rua. Ai. Ela ferrou. Qualquer um chega. Agora eu pego. Ai, é brincadeira. É brincadeira. Vai, 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 vai. Isso, pegou. Isso. Vai, vai, vai. Última colmeia. Ai. O que é isso? Mel? Mel? Mel. Erro. Ih, a casa murchou, velho. Ah, agora você é amigo das abelhas. Oh, calma aí. Deixa eu... O que que isso faz? Oh, calma aí. Deixa eu chegar perto de alguém aí. Oh, você joga abelha neles. Galera, hoje nós conseguimos uma joia do infinito. Isso mesmo. E agora nós estamos seguindo para a próxima joia, que vai ficar para o próximo jogo, porque é muito grande. Verdade. Então não perca o próximo jogo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente.